Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje é um programa muito especial. Ele é um programa emblemático, né, Guto? É um programa que vai marcar a minha vida, a vida do Guto e a vida de muita gente aqui. Eu tenho plena certeza disso aí, né, Guto? Com certeza. Esse programa é especial. Vocês já estão vendo pelo cenário, né? Que está totalmente diferente. Característico dos nossos episódios. Mas por que, Thiago? Por que está diferente hoje? Cara, porque a gente está gravando episódios totalmente exclusivos aqui de São Paulo, do estúdio, do meu amigo, que eu posso chamar de amigo, que eu conheci ele em um evento, em um congresso de fotografia. Eu já me tornei amigo dele, sem ele querer. Cara, do Gui Rossi, tá? Esse cara, ele é fantástico. Ele tem uma fotografia incrível, um domínio sobre a luz, cara, impecável. E vale a pena você conhecer. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você conhecer mais o trabalho do Gui. Eu tenho certeza que você que é fotógrafo, você que é videomaker, vai se inspirar. Porque o rapaz, o cara, é um fenômeno, tá? Então a gente está nesse episódio totalmente exclusivo. E obviamente que eu não posso deixar aqui passar em branco das pessoas que acreditam neste projeto aqui. As pessoas que têm esse projeto como algo que pode mudar a vida das pessoas. E eu quero apresentar primeiramente o nosso patrocinador. O nosso primeiro patrocinador, Guto Campos Cerâmica. Para você que deseja presentear alguém, ou se presentear, para tomar um cafezinho, uma aguinha. Cara, a água até ela fica mais gostosa, né, Guto? Guto, aproveita, mano. E faz a tua venda, faz o teu jabá. Posso falar, Tiago? Posso falar, então? Vai, manda lá. Eu vou tomar uma vinha. Para você que ficou interessado nessas peças exclusivas, pode acessar o Instagram Guto Campos Cerâmica e adquirir o produto lá. Ficarei imensamente feliz com a aquisição dessas peças, que são feitas em alta temperatura, cerâmica artesanal, feita à mão, uma a uma. Então são peças exclusivas e únicas, Tiago. E claro que a gente não pode deixar de falar aqui da Epix e da Banlec. Essas duas plataformas, essas duas empresas que tiveram a brilhante ideia de fazer uma fusão, oferecendo uma plataforma onde você faz o seu site totalmente customizável, com os templates que eles têm ali, você vai, muda, faz o seu próprio estilo e obviamente o nosso sistema de venda de fotos. Então para você que é fotógrafo, que precisa vender suas fotos, que é fotógrafo de esporte ou até mesmo disponibilizar para o teu cliente, como é o meu caso, eu tive uma situação que foi isso que tem que deixar bem registrado. Eles estão trabalhando agora com uma inteligência artificial que você faz um evento, fotografa, sei lá, 5 mil fotos, você coloca essas 5 mil fotos dentro de uma galeria, a pessoa tira uma selfie, coloca a foto dela ali naquela galeria e cara, a plataforma já reconhece todas as imagens que você, daquela selfie, que vai aparecer e ela já separa, faz um filtro. Cara, é sinistro, mano. É muito insano isso daí, vale a pena você conhecer, você que é fotógrafo e que precisa agilizar as suas vendas de fotografias. Uma outra empresa aqui do meu amigo Marnay, o Marnay Pinheiro, que ele fala sobre tráfico pago. Ele trabalha com uma agência de desenvolver uma estratégia de tráfico para o seu negócio que eu uso já há algum tempo, cara, e traz muito resultado. Então, mano, vale super a pena você conhecer. A gente vai deixar também aqui a cena digital. Entra em contato lá com o Marnay que ele vai dar uma atenção super bacana. Chega, né? Pô, é muito patrocinador, pô. Estou ficando até assim, né, Guto? A gente até perde um pouco as estribeiras aqui, cara. Com certeza, Tiago. Pelo amor de Deus. Obrigado, gente. Obrigado, tá? Você também pode ser nosso patrocinador, né? Ah, aí veio em cima. Boa. Então, vou falar. Pessoal, você que está curtindo esse episódio, tantos episódios que a gente já fez até aqui, você quer ser nosso parceiro, entre em contato através dos nossos canais de contato e faça uma parceria conosco. Estamos abertos a grandes parceiros. Essa carinha do Guto, quando ele fala desse jeito, cara, pô, é de tocar o coração, né? Eu acho que eu mesmo vou patrocinar o nosso programa, né, Gutão? Muito bem, chega de enrolação. Hoje, agora sim, essa pessoa querida que a gente admira muito, um baita profissional, vai trazer a sua experiência de mais de 23 anos numa empresa consolidada no Brasil e na América. Estou falando nada mais, nada menos que o Willi. Esse irmão aqui, cara, é fera demais. Mas, cara, obrigado aí pelo seu tempo, né, de qualidade conosco aqui. Eu tenho certeza que vai ser um prazer enorme, né, a gente trocar essa ideia. Obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Adorei a apresentação, né? Sou apaixonado por fotografia, por filmagem, né? A gente aprendia a gostar com vocês, né? Vocês me trouxeram essa coisa, esse mundo novo pra mim. Então, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da experiência. Cara, então vamos lá. Eu sei que tu tens, principalmente com o Guto, né, uma história de um projeto que foi um case de sucesso, vamos dizer assim, dentro do teu segmento, dentro da tua atuação. Mas, um pouquinho antes disso, até a gente chegar lá, como é que foi a tua trajetória? Como que tu percebeu, né, na engenharia, que você é formado em engenharia civil? Mas, como que foi todo esse processo? Não sei se na tua família teve influências. Como que foi essa tua jornada? É muito louco a história, né? Eu sempre gostei de matemática, física, eram as matérias que eu mais amava no colégio e gostava também de artes, de desenho. Aí eu pensei, como que eu poderia unir essas duas? Porque é uma coisa totalmente diferente, né? Exatas e humanas, como que aquilo ia juntar? E aí eu fui pesquisando, né, já jovem, e percebi que a profissão que unia as duas era engenharia civil. Então, consegui unir as duas paixões ali e aí, ao longo da minha trajetória ali de estudos, eu já entrei nessa grande empresa que você falou, né? Tive esse privilégio de já no primeiro ano já entrar como estagiário e eu percebi que eu tinha um pezinho na arquitetura. Então, eu brinco que eu sou engenheiro civil de formação com alma de arquiteto. Então, tem os dois ali, né? Tem essa coisa meio ambígua dentro de mim. Porque na engenharia civil, a gente fica muito focado na matemática, na física, nessa coisa mais do executar. E, ao mesmo tempo, eu gostava de história da arte. Tem muito a ver também com o ramo da fotografia, nessa coisa da história, da arte. E aí, a empresa que hoje tem o privilégio de completar 23 anos me propiciou essa visão de mundo, né? De juntar essa coisa da profissão da engenharia com essa coisa da arte, do design, da inovação. E ali, uniu, eu consegui traduzir bem essa minha profissão. Eu falo que cada dia é uma forma diferente de enxergar o mundo, né? Cara, falando disso, eu me lembro que a minha trajetória para chegar na fotografia também começou na arquitetura por, assim, gostar de desenhar. Não que eu sou um desenhista, obviamente. Mas só de entender aquela planta baixa, de fazer aquilo e tudo e tal. Cara, aquilo ali eu achei fantástico. Mas quando começou a vir os números, mano, aí eu trazei. Aí eu disse, não. Deu tela azul, eu disse, não, mano. Isso aqui não é para mim. Enfim, como que foi esse teu desafio? Porque isso foi influenciado por alguém? Tu te inspirou em quê? Para, tipo assim, não, isso aqui realmente eu quero viver disso. Como é que foi essa tua... Realmente, cara, eu vou entrar nessa jornada aqui agora com o exidente, sabe? É, eu, assim, meu pai sempre foi pedreiro. A gente via em obra ali. E eu já gostava um pouco desse meio de obra. Tanto que eu gostava de construir até elementos, né? Geográficos, como se fossem casas. Eu pegava aprendedor da minha mãe, aqueles aprendedores de pendurar roupa mesmo. E já fazia ruas, construía já... Como criança, eu já construía até casas com o compreendedor, né? Sim. Então, isso foi fomentando, foi trazendo também, além da paixão pela matemática física, pelo desenho. Então, isso foi a junção. Acho que foi isso que me motivou. Posso falar que é uma influência mais familiar do meu pai e da minha mãe, que foi a junção que trouxe esse espírito. de arquitetura, design. E chegar nessa empresa, chegar nesse estágio, como que foi esse teu processo de... Porque muita gente acha, ah, é uma indicação aqui, é uma indicação ali. Como que é entrar numa grande empresa e se estabelecer por tanto tempo? E essa jornada, porque, cara, tu passou por muitos setores, enfim. Como é que é dentro dessa empresa? Como é que é dentro desse local, dessa oportunidade, colocar talvez a tua cara, sabe? O teu jeito. Porque hoje, poxa, tu é muito reconhecido. As pessoas, pô, se não fosse naquele dia, cara, se não fosse... Porque a gente sabe um pouco disso nos bastidores aqui, né? O quanto que tu influenciou a vida de muita gente. Então, como é que é se permanecer nessa constância, assim? Tem um segredo pra isso? Eu acho que são duas coisas ali, né? Você amar o que você faz e o local onde você está trabalhando também te propiciar isso, né? Sou muito apaixonado pelo que eu faço. A empresa onde eu trabalho, ela me estimula a criar, a desenvolver a todo momento. Quando eu comecei como estagiário de projetos, eles foram fazer uma palestra na minha universidade. Fiquei encantado com o que eles trouxeram. Falei, poxa, me identifico com essa empresa, me identifico com essa maneira de trabalhar. E aí, eu acho que o que eu posso traduzir é essa valorização de pessoas e essa sede de inovar de estar sempre à frente do que o mercado traz. Eu acho que... Isso é o que me estimulou também, sabe? Inovação. E eu acho que também o contato com pessoas, né? Eu já desenvolvi muito essa questão do ensinar, do poder gerenciar pessoas. Acho que posso dizer assim, né? E eu acho que o gerenciar e educar pessoas é a todo momento. E ter uma empresa por trás que te dá todo o suporte te motiva a cada dia mais. E você vê o brilho no horário das pessoas quando você está falando de alguma coisa, você está lecionando mesmo ali, explicando sobre o material. Acho que isso é gratificante, né? Mesmo agora, como eu tive várias jornadas dentro da empresa, estou voltando para o comercial de novo, né? Quando eu estou realmente à frente de um cliente, falando sobre aquele produto, eu falo aqui muito assim, o local onde eu trabalho, eu lido com um sonho todos os dias. porque uma residência, um projeto, é um sonho, é uma realização. E aí você ter o privilégio de trabalhar num local onde você fala de sonhos todos os dias, eu falo assim que é surreal, né? Então eu acho que isso que me motiva e traz, né? Além dessa questão de gerenciar e educar pessoas. Eu acho que eu tenho isso muito dentro de mim. Então juntar os dois para mim... Cara, isso é sensacional porque eu vejo assim, o fotógrafo e o videomaker tentando trazer para esse nosso mundo, a gente também lida com pessoas, a gente precisa, de uma certa forma, lidar com o cliente. Às vezes o fotógrafo que é fotógrafo de casamento, por exemplo, ele lida com os sonhos de um grande dia, de uma grande expectativa, mas ele precisa vender, né? Ele precisa saber vender. E como tu tem essa questão do comercial, essa questão de gerenciar, né? Gerir pessoas, coordenar pessoas, enfim, educá-las, treiná-las. Como que tu consegue encontrar esse equilíbrio para quem talvez é um empreendedor, né? Porque ele só, ele às vezes não consegue lidar com mais pessoas, mas numa grande produção, às vezes você precisa coordenar uma equipe de maquiagem, uma equipe de técnica, uma equipe de iluminação, coisas do tipo, né? Como que é esse desafio e como que tu pode traduzir isso para o nosso mercado da fotografia e do vídeo? Acho que é muito legal isso que você trouxe. Eu acho que está muito conectado, né? Todos nós somos vendedores, né? E aí, realmente, no mundo da fotografia, do filmmaker, ele tem que vender o seu trabalho, além da imagem. A imagem pode ser linda, pode ser perfeita, mas se ele não sabe se vender e falar com paixão, eu acho que o segredo está você falar do que você faz com paixão, com entusiasmo, com verdade. Eu acho que são essas três pilares que fazem a diferença, né? É a mesma coisa que você vai apreciar o seu serviço, né? De filmmaking, de trabalho. Poxa, fala realmente dessa paixão que você tem pela fotografia, pela imagem. Não é uma coisa simples. Eu tive essa experiência trabalhando com o Guto, trabalhando com vocês, que é uma coisa que vai muito além do que você estar com uma câmera e com um roteiro, né? E pegar pessoas de diferentes segmentos e você, igual você falou, por exemplo, você vai me filmar, a gente vai fazer qualquer vídeo, qualquer coisa. você vai me dirigir e você vai ter que ter todo um jeito, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Isso também é importante, você entender as diferenças. E quando você entende as diferenças e vê que cada um tem uma maneira de lidar, uma maneira de ser, vai super tranquilo. Porque eu vejo essa situação de quem está agora desse lado aí da mesa, que precisa, muitas das vezes, talvez, contratar um profissional, né? contratar uma equipe que vai fazer toda essa produção de audiovisual, de fotografia, ela tem uma expectativa, né? Só que às vezes a realidade é outra. Tem alguma coisa que tu poderia, claro, obviamente sem comprometer ninguém, mas a gente precisa tocar na ferida do fotógrafo, ele às vezes baixar um pouco o ego de ser o estrela, de ser o cara e tal, não sei do que, porque a gente precisa entender ele é atuador, né? Como consumidor, como uma grande empresa, enfim, que precisa gerar um conteúdo, precisa gerar algum produto e precisa de um profissional qualificado. Teve alguma situação assim que tu, poxa, antes de conhecer o Guto, obviamente, né? Sim, sim. Porque eu sei que existe um sucesso aqui entre vocês dois e todos esses projetos, mas alguma coisa que tipo te, poxa, marcou assim, cara, poxa, que triste que foi, porque talvez o profissional não estava preparado ou sei lá, alguma coisa do tipo. Você falou uma coisa muito importante, eu acho que é você tentar entender as necessidades da pessoa que está te contratando, vamos dizer assim, e entender como que é o processo e o ramo que ele está. Vou te dar um exemplo. No ramo da arquitetura e da engenharia, não é tão simples você tirar a imagem de um ambiente, você filmar um ambiente quando ele está pronto. Existem pessoas que são focadas nesse ramo e eu acho que hoje o mercado, ele é carente desse tipo de profissional. Até uma dica que se alguém quiser se especializar nessa área, porque não é tão simples você filmar ambiente e tirar foto. Eu já tive algumas experiências tanto para filmar ambientes quanto para fazer vídeos, alguma coisa, que eu brifei a pessoa, falei, olha, dessa maneira tem que ir nesse detalhe, mas às vezes a pessoa ficou assim, vou deixar do meu jeito. Eu entendo que existe, ele é profissional, mas a pessoa que está contratando também sabe o olhar que ela quer ter para aquela imagem, para aquele ambiente. Vou te dar mais um exemplo no nosso segmento. A gente lida com revestimento cerâmico e hoje o revestimento cerâmico é muito mais do que um produto para revestir áreas, não são moradas, mas é a área como um todo. A gente fala muito de superfícies dentro do nosso trabalho. Imagine você fotografar uma superfície, não é tão simples. Você conseguir chegar no detalhe da superfície para mostrar para as pessoas que vão ver aquele material, que a gente fala muito do toque. Como você vai traduzir isso na imagem, o toque. Então, deixar um pouquinho o ego um pouquinho de lado, entender as necessidades para poder entregar um belo material. E nessa minha trajetória, eu tive várias dificuldades da pessoa entender como fotografar aquele ambiente, como filmar aquele ambiente, como trazer aquilo. Porque imagine só, meu produto também tem que mostrar para um cliente que é leigo. Como eu vou traduzir essa parte? Mas é uma dica legal. Quem tiver com vontade de ir para essa área vai se sair muito bem. Porque hoje no mercado falta muita gente com esse know-how. Né, Gutão? Pega essa visão aí, né, Gutão? Com certeza, Tiago. Com certeza. E assim, tocando nesse assunto de saber o produto que você vai fotografar ou vai filmar, tem situações que também vai além do profissional de foto e vídeo. Eu me lembro muito bem de certas lojas que a gente ia fotografar ou filmar com o Willi que o cenário a gente criava do zero. era uma situação que você tem que estar aberto a situações, você tem que estar aberto a desafios que vão além de só fotografar, só filmar, cuidar do áudio e algo assim. Eu acho que você tem que estar sempre antenado no profissional em qual você vai atuar e estar aberto a novas situações do teu trabalho. Isso que o Guto trouxe é muito legal. A última gravação que a gente fez que foi o último ciclo de lançamento é trazer essa questão de você também ajudar o seu cliente. Vocês estavam lá, vocês viram, a gente carregou peças grandes, peças de 1,20 por 3,60, montamos um cenário num ambiente totalmente diferente, então a gente chega e tenta montar de uma maneira que fique bonita no vídeo. Tem isso muito que o Guto trouxe. Ajudar também, porque eu não tenho noção o quanto fica legal no vídeo, o quanto vai ficar bacana aquela imagem. Então eu vi vocês carregando peça grande, colocando, e eu lá mexendo, a gente colocando, vendo onde ficava a melhor posição. Às vezes o que ele falou é super importante, às vezes você chega num local para gravar, para filmar, que é pequeno, o olho é grande. Como que você vai adaptar às necessidades e aquilo que o seu cliente quer para aquele ambiente? Então também trazer esse lado mesmo do humano mesmo e de saber até que momento eu posso ajudar. De novo, não é apenas filmar, não é apenas fotografar. Eu acho que hoje a gente fala muito de serviços e está muito ligado ao serviço. O que te diferencia de um outro profissional é o quanto você entrega de serviços para o seu cliente, o quanto você... Por isso que a gente tem essa trajetória há anos, por conta disso, porque a gente fica super tranquilo. Então, por exemplo, quando a gente gravava vídeos de ciclos, de lançamento de peças mesmo, eu tinha que roteirizar e para traduzir para ele como eu queria que estava a imagem eu do meu escritório, vocês lá no de vocês e aí juntar aquilo numa imagem que a gente gravou, como que eu vou colocar além daquela imagem, colocar a imagem de revestimento, os powerpoints e aí colocar o tempo certo para que aquela filmagem entrar e aí o áudio. Então, fazer a transição, como a gente gravava, não era totalmente alguns ao vivo e não, mas que timing que era legal e aí você tinha uma noção de onde ia fazer o corte para não parecer que aquilo era gravado ou não era gravado, que era o ao vivo, então essa sensibilidade dessa ajuda. Porque esse projeto, pelo que eu entendi, tu deu a cara para ele, ou ele já existia isso antes dentro da empresa? Porque eu vi que quando tu começou a criar, desenhar, roteirizar isso, veio na tua cabeça várias ideias e como que tu teve essa... É claro, tudo bem, a gente aqui está falando com o Guto, que é o nosso especialista aqui, então toda essa luz, todo esse ambiente, essa técnica, essa qualidade que você vê, que você escuta, é porque realmente o Guto é um cara extremamente técnico, mas como traduzir isso por um técnico? Porque às vezes a gente também tem esse lado artístico, esse lado técnico, que a gente vai aflorar e a gente quer as coisas tudo numa perfeição, mas às vezes o profissional do outro lado também não tem muito essa noção. Tudo bem que tu é um cara fora da curva que gosta de arte e etc. Então isso talvez a empresa em si ela te proporciona isso, faz um impulso para essa vertente. Mas como que... Qual a dica que você daria agora para o contrário, não para o profissional de fotografia e de vídeo, mas para quem realmente precisa passar a informação? Porque, cara, muitas das vezes de fato a gente tem uma ideia na nossa cabeça que a gente quer com mais sombra, com mais luz, com mais isso, com mais aquilo e, mano, não é o que tu quer. isso que é o que eu acho que é o X da questão de um profissional entender a solução que você procura e aquilo que eu posso de fato solucionar ou não. É super importante, é isso, né? Às vezes você quer projetar no outro uma necessidade que ele não tem como saber. Então eu como cliente, a gente pode chamar assim, de cliente, eu tenho que tentar desenhar de uma maneira didática. Eu sempre uso a palavra didática para o outro entender o que eu estou imaginando. Então, no meu caso, com a fórmula que eu utilizava, eu criava um PowerPoint, bem caseiro mesmo, criava um PowerPoint, aí pegava as cliques das imagens, colocava nesse PowerPoint e juntava com as imagens que eu acho que deveria aparecer nesse link. Então, sei lá, no momento do minuto e pouquinho, quero que apareça essa imagem, né? E colocava para ele. Mas é a gente desenhar de uma maneira que fique didático também para vocês do outro lado. Vocês têm a expertise da imagem, de onde vai, de onde colocar, mas eu também tenho que colocar a minha expertise para você entender o que eu realmente quero. Porque depois não adianta você falar que não era assim que eu queria, a imagem. E não tem como, no nosso caso, a gente gravava e depois ele ia aparecer. Como que eu ia regravar e criar um novo momento? Ou ia ser bem complicado, né? É, então eu acho que tem que ser parceiro. Tem que ter parceria, né? Eu acho que esse é o segredo. Uma das coisas que tu falou ali que me chamou a atenção, que eu queria, né, talvez buscar aí na tua biblioteca aí de que possa ter marcado, assim, poxa, essa produção realmente, né, foi... A gente imaginou uma coisa e saiu totalmente outra, enfim. Porque tu falou, poxa, às vezes tem lugar grande, tem lugar pequeno, aí a gente pensa sempre... Obviamente que o fotógrafo, o videomaker, ele vai sempre pensar na luz, né? Na iluminação, como que a gente vai criar essa volumetria para trazer a textura, para trazer aquele, realmente, aquela sensação de toque mesmo no digital, no virtual, você não consegue estar ali, mas você imagina se tocando naquela superfície, que você, tipo assim, cara, isso daqui realmente não estava no meu croquis, não estava no meu boneco, mas, cara, foi massa. Vamos replicar isso para uma outra situação. Tem uma dessas produções que te marcou, assim? Acho que tem duas. Posso falar de duas. Uma foi quando a gente teve o desafio de fazer uma videoaula de cálculo e quantitativo por uma rede de mais de 154 lojas. Você imagina a gente criar uma videoaula de eu ensinar mais de 6 mil pessoas, né, dentro da rede ali, como calcular, né? E aí a gente teve esse desafio proposto para vocês fazerem e a gente gravou na fábrica, olha que loucura, na fábrica, no meio daquele barulho lá, gravamos várias videoaulas e aí teve que colocar prints de como ensinar a calcular, o beabá, né? Tipo, um mais um é igual. Então, eu acho que isso foi um momento muito legal que a gente imaginou de uma maneira e saiu melhor do que a gente imaginava. A outra foi a gravação na fábrica mesmo de ir lá pegar o detalhe da peça enquanto a gente falava e usava no estúdio. Então, juntar isso também de lá no detalhe com a câmera e aí vocês com todo o cuidado ir lá do lado da peça para pegar o detalhe que aquela peça era diferenciada porque tinha um relevo diferente para mostrar o que a gente estava falando que ficou ótimo no vídeo. E, de novo, quando a gente faz esse tipo de videoaula ou quando, no caso, eu fiz a capacitação, também tem a sensibilidade da equipe que está filmando, o fotógrafo, o filmmaker, de também entender a didática. Então, imagine só, estou educando outras pessoas, era uma videoaula. Então, isso também é, além dessa pessoa do profissional que entende a arquitetura, eu acho que falta também no mercado pessoas que também saibam filmar, pessoas que vão passar um conhecimento. Você pode ver um monte de videoaulas que tem por aí que faltam um pouquinho também porque a pessoa pode ser ótima explicando, mas não está boa a imagem, não está boa a apresentação e isso para quem está como espectador é super importante, né? Total. Até para prender a atenção, né? Porque, às vezes, a gente tem um conteúdo tão relevante, só que o cenário às vezes não está legal ou às vezes, sei lá, a iluminação não está valorizando, não está potencializando de forma a que seja interessante, né? Então, olha aí, gente, Gutão, não é um podcast, está sendo um tutorial de você ganhar dinheiro, irmão, porque está aqui uma dor do mercado, entendeu? E se você que está aí em casa, sei lá, no seu treino, caminhando, escutando aí no Spotify ou escutando aí vendo aí no YouTube de qualquer forma, cara, olha essa dica valiosa que o Will está nos dando, né, Gutão? É, assim, o resultado final é essa comunicação limpa, fluida, né? Tu ter um material que o impacto maior dele não seria a tua luz, não seria o teu áudio, mas sim essa comunicação direta com a importância de quem tu está se comunicando. Então, eu sempre trouxe nos trabalhos que a gente fazia junto com o Will, essa, eu me colocava no lugar de quem está recebendo esse conteúdo. Será que eu estou entendendo isso? Será que isso veio, eu digeri essa informação com qualidade e que vou ser aplicado? Então, você se colocar no lugar de quem está recebendo esse conteúdo, acho que faz toda a diferença no resultado final, né, Will? Eu acho que é isso, a nossa comunicação entre esses trabalhos todos foi sempre essa, né? E o feedback das pessoas que recebiam esse conteúdo também era interessante. Pô, eu vi a tua aula, né, Will? Vários relatórios desse, eu vi a tua aula, entendi isso, entendi aquilo, o produto ficou bem aplicado, eu consegui explicar, porque é isso, você vai ter que pegar esse conteúdo e ainda replicar esse conteúdo. Então, as pessoas que recebiam esse conteúdo da aula me aplicavam em suas tarefas, né, diárias. Então, essa comunicação tem que ser fluida, né, eu vou falar A, você vai entender A, eu vou falar B, você vai entender B. É, a gente pode dizer que o Will, ele é o nosso Steve Jobs, essa grande empresa, né, o cara que criou uma necessidade pras pessoas, porque se tinha de um outro formato, né? Sim, e tu fosse construindo isso e criando essa necessidade, tanto que as pessoas querem ir, 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 o Steve Jobs ainda não cheguei, mas isso é importante, né, eu tento, e isso que o Guto trouxe é muito legal, então, ao mesmo tempo que ele estava filmando, isso é uma dica bacana também pra quem vai estar nesse, tá no ramo de fotografia, ele tentava entender, se ele estava entendendo o que eu estava falando, porque concorda que eu depois iria replicar, se ele não estava entendendo, então era melhor parar, vamos voltar, e seja um pouco didático, né, aí tinha momentos que eles falavam, olha, melhor talvez você falar de uma maneira um pouco mais pausada, então, ele também era meu diretor, e olha que isso é importante também, ele falava, olha, talvez o modo como você falou, se você falar de uma maneira, fica mais fácil, ele, vocês são pessoas leigas, não estão dentro do ramo da arquitetura, da engenharia, e esse é o objetivo, porque imagine só, são consultores de vendas, são projetistas, são pessoas que estão na ponta, que às vezes, não tem nem a formação, de arquitetura, de engenharia, mas são ótimos consultores, são ótimos vendedores, e eles precisam entender tudo aquilo que eu estou falando, então, isso que o Guto trouxe é super importante, ele se colocava como espectador, então, além do profissional de filmagem, de fotografia, ele era espectador, que também teria que estar entendendo, se está correto ou não o que eu estou falando. cara, por isso que a dica que a gente pode dar aqui com essa linha de pensamento que a gente está construindo, é que, cara, não basta você apertar o hack, porque muitas das vezes eu vejo o pessoal assim também, aperta o botão e, cara, beleza, se ele falou, se ele não falou, se ele desfalou, se ele deixou de falar, se ele, cara, é o problema dele, que ele fez o roteiro, e fica passivo, agora, quando realmente tu se torna o espectador, que eu também quero entender desse projeto e tu se faz parte disso, cara, eu acredito que você é muito mais reconhecido, não pela tua técnica, pela tua expertise, mas por você comprar o projeto, comprar a ideia, ser participante, né, e é o que eu vejo, de fato, também, compartilho contigo dessa ideia, que existe um mercado gigantesco, cara, sabe, é enorme, não só aqui em São Paulo, é no Brasil inteiro, fora do Brasil, que requer realmente profissionais que tenham um mínimo de sensibilidade, sabe, por mais que a gente trabalhe com arte, precisa ter essa sensibilidade de entender composição, iluminação, criar isso, mas, cara, deixa um pouquinho o teu, sabe, o teu ego, o teu estrelismo, realmente aquilo que tu sabe fazer de melhor, para entender o que tu estás falando, porque às vezes é uma fala, às vezes é uma palavra, às vezes é uma vírgula, alguma coisinha que muda toda uma oratória, né, então, isso que é importante, isso que o Guto tem é o nosso diferencial, o Guto é uma pessoa que ele tem esse cuidado, ele tem esse, acho que eu vou dizer que é um talento que ele tem, né, cara, de trazer aquela atmosfera do ambiente toda assim de, cara, leve, até para dar a dica, porque às vezes não adianta, para aí, parei que ficou tudo ruim, vamos zerar, não dá, porque aí se quebra também, eu acho que uma energia ali, o ambiente, e cara, pô, me cortou, não sei o que, lendo pensamento, todo tipo, mas também receber esse feedback é importante, né? É, e aí ele já criou, vocês já criaram, né, o know-how de tirar fotos de ambientes, que é, de novo, é um grande mercado promissor, quando a gente tem os eventos na empresa que vocês estão lá, eu vejo todo mundo atrás de vocês, até para tirar fotos, conceituais, que é super legal, é diferente, não é aquela coisa meio fake, mas aquela foto que traduz, é, a imagem, a felicidade das pessoas, eu vejo que é uma loucura, todo mundo fica lá atrás, aí pega a foto para colocar no LinkedIn também, né? Não sei se posso falar o nome de outra rede, mas coloca o nome do LinkedIn ali, né? E aí já virou realmente esse know-how, então eu acho que, quem está realmente no ramo, é um ramo que eu também acho muito legal, porque é o olhar da câmera, né? O que está, né? Traduzir o que está na imagem, o que está na paisagem, o que está atrás de você, é fantástico, né? E hoje, não é porque a era do celular, a era que todo mundo está na mão ali, não é a mesma coisa, a gente sabe disso, né? Não é, é um trabalho diferente. A gente já testou muitas vezes, por exemplo, já teve dois tipos de treinamentos na empresa, né? O que é feito no Meet, né? Que é aquela coisa mais fria e quando faz realmente com a equipe, né? Com vocês. Você faz, aí depois a gente manda aquele, as respostas, né? Para eles darem, o que eles mais amam é quando é feita a produção. Porque o Meet é diferente, por mais que está lá, tem um monte de gente, carinhas olhando, quando faz a produção, eles amam, né? Porque a interação é diferente, está trocando ideias, aí tem o jogo de câmeras, que eu acho muito legal, isso também, às vezes as pessoas esquecem, o jogo de câmeras faz todo o diferencial. Quando você está realmente apresentando alguma coisa, aí do nada tem o jogo de câmera que está filmando, sei lá, o material. isso também é super importante, né? E acaba querendo criar uma expectativa, né? Tipo, está aqui, aí de repente, poxa, vou mostrar para vocês, vai mostrar o que? Não, até que é textura e tal. Cara, isso realmente deixa o vídeo dinâmico, agradável, né? E a iluminação também, é super importante. Então, nesse que a gente fez lá na fábrica, o Guto teve uma sacada, que tinha uns painéis giratórios, e aí atrás ele colocou uma luz azul, a princípio eu fiquei assustado, eu falei, peraí, que que é essa luz azul? Mas na imagem, para falar de cálculo e quantitativo. E por que ele trouxe isso? Porque se ele coloca uma coisa muito fria, mas já coloca uma luz branca. Eu já estou falando de um tema que, se a gente for olhar, a maioria das pessoas odeia um cálculo e quantitativo, né? Acho que eu sou um dos poucos meio loucos que ama essa parte de cálculo. Me dá um cálculo para fazer, eu amo, né? Manda eu calcular uma ponte, eu vou amar. Mas aí ele colocou a luz azul para deixar o clima um pouco mais agradável, para falar de um tema, um pouco desagradável, né? Maçante, né? Maçante, né? E aí todo mundo amou. Depois o feedback que eu tive das lojas é que, poxa, a sensibilidade de deixar uma luz azul num painel para deixar um clima mais agradável para aprender. E eu não teria essa noção de fazer isso. Por isso que o Guto, ele é assim, cara. O Guto, ele é desejado, né? Por tanta gente, né? Então, cara... William, cara, o nosso papo aqui está ótimo. Se a gente pudesse, a gente falava... Meu Deus! Porque eu acho que ele tem... Tu trouxe cada tutorial para nós aqui, dica valiosa, que se a galera aí que está em casa e for malandra, for esperta, vai pegar isso daí, cara, e vai sair na frente de muita gente que está ainda batendo cabeça. Mas para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu quero... Vamos te fazer três perguntas, tá? Bate pronto, tu vai colocar o teu coração agora nisso. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Tanto, sei lá, ou profissional ou pessoal que realmente marcou, assim, tipo, cara, isso aqui foi realmente uma superação. São vários, né? Difícil, né? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que tanto essa questão de carreira, de mudança de vida, né? De mudança de carreira, mesmo dentro da empresa, né? Ali, eu acho que nessa parte de carreira, eu acho que é mais ou menos isso, né? Familiar, talvez, assim, é um tema delicado. Eu sou homossexual. E aí, acho que quando eu me assumi para a família, foi uma coisa bem marcante, né? Não é fácil para quem é, né? Então, e aí eu já assumi mais velho, mais antigo. E aí, com o meu atual marido também, eu assumi com ele junto ali, acho que foram momentos bem delicados. Porque a gente, graças a Deus, está totalmente... Passou. Está tudo certo entre nós, mas eu acho que foram momentos bem... Bem desafiantes, assim. Qual que é a dica de ouro para a vida? Para a vida? Porque ele não pode faltar, assim. Eu acho que é você amar todo dia, né? Ver que um dia... Aproveitar cada minuto, né? Isso eu falo para mim mesmo, né? Eu sou muito ansioso. Sou ariano, sou bem... Você entender que cada dia é único e aproveitar o hoje. Não fica querendo projetar o futuro, né? Ou amanhã. Você fica muito louco nessa coisa. Ah, o futuro é legal pensar. Eu acho que é uma linha muito tena. Então, assim, o passado você aprende, o presente você tem que curtir ao máximo, e o futuro você projeta e pode até planejar, mas viva o agora. Eu acho que é viver o agora. Caramba, cheguei até a me arrepiar aqui, irmão. Para fechar agora, qual que seria o teu epitáfio? Qual que seria a última... Porque, assim, a gente vai viver até uns X anos aqui. E esse material, esse episódio, vai ficar aqui, cara, sei lá, por quanto tempo, né, cara? Então, qual que é a mensagem, né, que o Willi pode deixar, o que as pessoas vão ver na tua lápide, assim, as tuas últimas palavras? Eu acho que isso é até para mim, tá? Vou falar que é uma coisa que eu estou aprendendo a acostumar agora, depois de mais maduro, né, digamos assim. É aquilo que eu estava falando anteriormente, é viver o hoje, né, e valorizar as pessoas que te valorizam. Meu Deus do céu, cara. É fera demais. Willi, cara, obrigado, irmão. Obrigado pela tua qualidade aqui de tempo com a gente. Obrigado por esse compartilhar, essa verdade, por tantas dicas, porque se a galera for na tua vibe, a galera vai faturar, hein? A galera vai entrar no mercado aí. Obrigado, tá, cara? Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Parabéns. Muito sucesso, né? Eu acho que é legal a gente falar de temas diferentes e ajudar outras pessoas. Então, parabéns e muito sucesso. Eu que agradeço. E é claro que tu não vais embora do nosso episódio hoje com uma lembrança aqui do nosso gutão, nosso patrocinador, para você lembrar aí desse dia memorável. Talvez na hora de tomar um cafezinho, na hora de tomar um chá. Não sei, não sei o que é, Guto. Será que botou um bule aí? O que foi? O Thiago, essa peça aí é especial. Especial? Ele é um grande amigo meu. Olha que moral, hein? É uma peça exclusiva bem especial. Eu vou abrir até para mostrar, né? Pô, por favor. Eu sou super fã. Já vi o trabalho dele. É muito, muito... É lindo. Eu valorizo muito o artesanal, né? E cada peça é única e feita com carinho. Eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, né? Não, eu gostei um... Nossa, mano. Olha aí, cara. Na verdade, eu já ia levar as que estavam aqui. Mas não pode, né? Vamos ser educados, né? Mas eu amei. É o máximo, né? Cara, que sensacional. Que cor bonita, hein, Guto? Lindo, né? E é o que você falou, né? Eu trabalho muito com cerâmica, né? A cerâmica para arquitetura, né? E a cerâmica, ela é mágica, né? A argila é mágica. Então, ela é realmente tomar uma água, tomar uma bebida mais quente, um chá. Vou usar bastante. E sendo do Guto, eu tenho certeza que o sabor é diferente da água. É diferente, né? E ser cuidado, né? Até com a esmaltação, com o detalhe. Eu amei. Obrigado. Obrigado mesmo. Muito bem. Gente, e para você comprovar que você assistiu, né, Gutão? Para as pessoas que estão em casa, que você assistiu esse episódio. Qual que é a palavra-chave, Gutão? Qual que é a palavra-chave, Gutão? Manda aí. Viva hoje! Acabou de falar aqui no ponto, aqui, ó. Voz da consciência. Viva hoje! Bota aí nos comentários. Viva hoje! Para você mostrar que você ficou com a gente até o final desse episódio. E, obviamente, que a gente vai contar aí com o seu like, né? Deixe o seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Fortaleça aí a fotografia exponencial, por favor. Porque eu tenho certeza que isso aqui mostra as verdades do nosso mercado, as dificuldades do nosso mercado de trabalho, da fotografia, do vídeo, enfim. Mas tudo para poder te ajudar e construir uma solução para o teu negócio. Então, eu te vejo na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí